Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Quero agradecer a toda a comissão organizadora que eu integro Em especial o presidente da comissão, Renato Malscher, pelo excelente trabalho E quero só lembrar que tem dois membros da comissão que não puderam estar presentes A Beatriz Labate e o Eduardo Schemberg, mas que devem estar assistindo pelo streaming O que eu trouxe para conversar aqui com vocês em 10 minutos Na verdade vai focar num exemplo Porque são muitas substâncias ilícitas E eu resolvi focar no exemplo da cannabis Por se tratar, na verdade, daquele que é socialmente mais relevante Próximo, por favor, Lucas Acho que todo mundo aqui já deve saber Mas não custa lembrar que há menos de 100 anos atrás A cannabis não era ilegal Então qualquer um de nós, nossas bisavós Provavelmente iam regularmente comprar cigarros índios Que tinham uma série de aplicações médicas E que não eram consideradas um problema para a sociedade Algum tempo depois, já nas décadas de 20, 30 e 40 Existe a criminalização, a demonização da cannabis Com, por exemplo, esse tipo de anúncio Que fala que qualquer pessoa, de qualquer origem social De qualquer walk of life Se tornaria um assassino perigoso Se fizesse uso da cannabis Então como é que a gente pode negociar Perspectivas tão diferentes Que em menos de 20 anos Aquilo que era um remédio Passou a ser um indutor de homicídios Próximo, por favor Para podermos falar da cannabis Com propriedade A gente precisa ter muita clareza De quais são os grupos de risco da cannabis Qualquer substância tem grupos de risco E esses grupos que eu selecionei aqui Eles são, na verdade Aqueles que a gente pode apresentar ou discutir Com base no pouco conhecimento que ainda existe Uma vez que a pesquisa é interditada Então é óbvio que Todo mundo concorda Que gestantes não devem fazer uso de cannabis Embora não exista nenhum artigo científico Bem controlado Mostrando que o uso exclusivo da cannabis Causou problemas para o feto ou para a mãe Mas é razoável Acho que dentro de uma perspectiva de regulamentação e legalização É razoável admitir Que as gestantes não devam fazer uso Porque nós sabemos Que o sistema cannabinoide está envolvido Por exemplo, na orientação Na formação do sistema nervoso Na orientação dos axônios Para encontrar os seus alvos Existem outros grupos que são importantes No caso, o grupo dos jovens E aí sim nós temos bastante evidência De que a utilização precoce da cannabis Pode levar Não necessariamente leva Mas pode levar, por exemplo A uma síndrome amotivacional Por que eu estou falando de grupos de risco? Porque se nós estamos aqui Numa perspectiva antiproibicionista Nós estamos pensando Numa perspectiva de regulamentação E a regulamentação deve pensar Em quem deve ser protegido No caso da utilização daquela substância Não existe nenhuma substância Sem grupo de risco Por exemplo, o açúcar Tem como grupo de risco Os diabéticos Então, no caso dos jovens Isso também é muito claro Nós já temos uma legislação Que os considera um grupo de risco Para álcool Para tabaco Isso não deveria ser diferente No caso da cannabis No caso dos depressivos Passa mais uma, por favor, Lucas Existe, na verdade Uma certa controvérsia Porque existem evidências De que a cannabis Pode ser antidepressiva Em baixas dosagens Ou prodepressiva Em altas dosagens E, na verdade Isso depende da composição da cannabis Tem mais de 90 tipos De cannabinoides Na planta Então, dependendo da variedade Se ela tiver muito THC Ela vai ser antidepressiva Mas se ela tiver muito CBD Ela pode ser prodepressiva E a verdade é que a gente Não entende isso muito bem O que a gente sabe É que os cannabinoides Podem promover neurogênese Que é um efeito Que causa um efeito antidepressivo No longo prazo Então, isso, na verdade É uma dúvida científica Que precisa ser resolvida Com pesquisa E, finalmente, a gente tem O grupo de risco Que é o grupo dos psicóticos Em que existe Eu diria hoje Um consenso Biológico e médico De que, de fato Pessoas psicóticas Ou com a propensão A psicose Não devam fazer uso De cannabis Mais uma, por favor, Lucas E o que é particularmente Observado É que existe uma interação Entre esses dois grupos de risco Quer dizer, pessoas adultas Que fazem uso de cannabis Não tem Esse risco aumentado Para, por exemplo Desenvolver esquizofrenia Mas pessoas muito jovens Que fazem uso crônico Frequente Em vários estudos Na verdade Existe essa associação Embora, claro Seja difícil separar Porque outras drogas Frequentemente estão envolvidas Agora, para a gente discutir Esse grupo de risco A gente precisa entender As bases biológicas disso Mais uma, por favor Então, hoje nós sabemos Que existe um polimorfismo Associado ao gene Da catecol-O-metitransferase Que está relacionado Com essa suscetibilidade Ao uso da cannabis Então, se a pessoa tiver Uma valina Na posição 158 Em vez de uma metionina Isso pode torná-la Suscetível Ao uso da cannabis Pode levar ela Pode facilitar A existência De um surto psicótico Então, isso tem sido Discutido na mídia Como sendo um exemplo Ou uma evidência biológica De por que mantê-la proibida E isso é um raciocínio Na verdade muito pobre Porque todas as substâncias Têm grupos de risco Então, por exemplo Pessoas que não produzem lactase Não podem consumir derivados de leite Isso não é um argumento Para a gente proibir o leite Isso é um argumento Para que você identifique Essa informação Para que as pessoas Possam se proteger Para que aquele grupo De risco Possa tomar as medidas adequadas E não fazer mal a si mesmo Fazendo consumo da substância No caso do grupo de risco Da cannabis No caso da psicose Isso afeta menos de 1% Da população Bem menos do que 1% Da população Mais uma, por favor Um outro bom exemplo É álcool desidrogenase Então pessoas que têm Baixos níveis dessa enzima Têm intolerância ao álcool Isso acontece com populações De indígenas norte-americanos Com asiáticos Isso nunca vai ser utilizado Na mídia Como uma razão Para se proibir o álcool Então Quando as pessoas começam a dizer Ah, foi identificado um gene Que mostra A base biológica Da suscetibilidade a cannabis Para gerar psicose Isso deve ser bem-vindo Pelos antiproibicionistas Porque isso permite Proteger as pessoas Que porventura Possam ter algum problema Com a substância Sem que isso seja um argumento Para proibi-la Mais uma, por favor Acho que Muitas pessoas aqui Devem conhecer o trabalho Do David Nutt Na Inglaterra E ele tem feito Uma série de estudos Esse publicou Artigos importantes Na Lancet Em 2007 Esse é de 2010 Em que eles fizeram Uma avaliação de risco Muito ampla Sobre Várias substâncias Listas e ilícitas Que existem Na Inglaterra Que estão à disposição Do público na Inglaterra E levando em consideração Não apenas os riscos A si mesmo Mas também os riscos Aos outros Então essa avaliação Foi feita com base Nesses critérios Que estão exemplificados Aí no slide Próximo, por favor E a conclusão É esse ranking Que a gente tem aí Então, de acordo Com essa classificação A droga mais perigosa Aquela que pode causar Mais dano Ao indivíduo E à sociedade É o álcool Depois vem a heroína Depois vem o crack Cocaína E a gente pode ver Que cannabis, por exemplo Está ali Numa soma Composta de 20 Em comparação Com 72 No caso do álcool Então isso Começa a deixar Bastante claro Que a classificação De drogas Utilizada atualmente Tanto no Reino Unido Como em todo o Ocidente Não tem absolutamente Nada a ver Com os efeitos Fisiológicos, biológicos E sociais das drogas Mais uma, por favor Ao contrário Nós sabemos que A cannabis Ela tem Uma série De efeitos Positivos Que podem ser utilizados Para a medicina Isso não deveria ser Uma surpresa Porque afinal de contas A cannabis Foi selecionada Culturalmente Ao longo de Milhares de anos Entre a Sibéria E a região do Himalaia Justamente com Propósitos terapêuticos Então, por exemplo A gente sabe Hoje em dia Que cannabis Embora seja Quando fumada Ela não precisa ser fumada Porque existem os vaporizadores Mas quando fumada Ela não causa câncer Como o tabaco causa Isso por um tempo Foi um mistério Por que que ela Ao ser fumada Ao haver a combustão Ela não causa câncer Na proporção Em que o tabaco causa E hoje A gente sabe Mais uma, por favor Que é Que é Que é Existem várias Substâncias Antitumorais Na cannabis Vários dos Cannabinoides Tem propriedades Antitumorais Contra câncer de próstata Contra câncer De ósseo A incidência De câncer de pulmão É muito baixa Em usuários de cannabis Então, quer dizer Que embora a pessoa Esteja fazendo O uso fumado Que é Em si Danoso A pessoa está ingerindo Substâncias que são Em si Antitumorais Isso parece ser A explicação Para os baixos níveis Por exemplo De índice de câncer de pulmão Nos usuários de cannabis Mais uma, por favor Eu trouxe esse artigo aqui Porque ele é particularmente Relevante na medicina O glioma É o câncer Do sistema nervoso Mais agressivo Pessoas que tem glioma Tem uma expectativa Um prognóstico Ruim E existem evidências De que os cannabinoides Podem ser Antitumorais No caso do glioma Fazendo Facilitando A diminuição Do tumor Levando as células Para apoptose E diminuindo A disponibilidade De sangue Para o tumor Mais uma, por favor E um caso Que é muito claro É o uso da cannabis Para dor neuropática Dores muito difíceis De serem tratadas Frequentemente As pessoas são obrigadas A utilizarem Opioides A utilizarem morfina Podem ser tratadas Muito bem Com a cannabis Ou com derivados De cannabis E isso Não é disponibilizado Para os pacientes Na maior parte Do mundo Quer dizer Uma pessoa que Por exemplo Está enfrentando Está passando Por um tratamento De uma quimioterapia E está passando Por muita dor E está passando Por uma dificuldade De se alimentar Com muita ansiedade Essa pessoa pode Se beneficiar Enormemente Do uso da cannabis E mesmo assim Isso não é permitido Mais uma, por favor Há algum tempo atrás O Gilberto de Menstein Escreveu essa matéria Sobre um trabalho Do professor D'Artil Xavier Que está aqui Na minha frente Em que ele fez Um estudo observacional De usuários de crack Que utilizavam Que reportavam Utilizar Cannabis Para tratar Os seus sintomas Ansiosos A sua paranoia Sua noia E o que ele observou É que 68% daqueles usuários Deixaram o crack Ou seja Utilizaram A cannabis Como porta de saída Para o crack Então o próximo passo Seria fazer um estudo Duplo cego Controlado Com placebo Para poder Fazer aí Se não uma observação Mas uma intervenção Experimental Para tentar entender De que forma A cannabis pode ser Uma porta de saída Para o crack Na perspectiva Da redução de danos Como por exemplo A metadona Utilizada No tratamento Da heroína E ele foi cerceado Ele não pôde Fazer essa pesquisa Então existe Um jogo de gato E rato Que é o seguinte Não existe O uso médico Da cannabis Porque não existem Estudos controlados Duplo cego Placebo Utilizando placebo Que demonstra Sua eficácia E não existem Esses estudos Porque ela é ilegal E o estudo Não pode ser feito Então é uma situação Extremamente irracional Violenta Do ponto de vista Da pesquisa E extremamente violenta Do ponto de vista Do Paciente Quer dizer O paciente Ou no caso O dependente Aí ele é negado O direito de se tratar Mais uma por favor Ou seja O proibicionismo Essa situação Em que existe Uma perseguição Sistemática De todas as formas De uso De consumo De plantio Enfim Associadas a essa planta E isso vale Agora vou comprar Vou comprar um helicóptero Que vai resolver Isso E mais uma Volta uma Volta uma Volta uma Isso E a gente sabe O que acontece Toda vez que Numa escalada armamentista Toda vez que Um lado se arma O outro lado Se arma também Quem que se beneficia Disso? Mais uma Os traficantes de armas Evidentemente Todo mundo sabe Que no México A droga que vai Para os Estados Unidos Ela volta na forma De armas Mais uma E agora o que Tem mais a ver Com o tema da mesa A indústria farmacêutica Então Hoje em dia Tem pessoas defendendo Que a cannabis Deve ser proibida Mas que os princípios Ativos Devem ser disponibilizados Por farmacêuticos E vendidos E não tenham dúvida Muito caros Duas coisas A falar sobre esse assunto A primeira É que os princípios Ativos isolados Frequentemente Não são seguros Quer dizer THC puro Pode levar a psicose E CBD puro Pode levar a uma depressão Gravíssima Não é à toa Que eles estão misturados Na planta Em certas proporções Isso foi selecionado Ao longo de milênios Eles se equilibram Eles tem efeitos Quase que opostos E a segunda É a questão E como disse a Luciana Boatê muito bem O que está por trás disso? O que está por trás disso É dinheiro O que está por trás disso É lucro Por que eles querem Proibir as pessoas De cultivarem Cultivarem as plantas Mas querem vender O princípio ativo Porque querem lucrar Com isso Isso é muito evidente Próximo, por favor E a mídia tem um papel Importante nisso Na geração desse Pânico moral Foi uma coisa que o Henrique Carneiro Mencionou aqui hoje Então Isso aqui é uma estatística De mortes causadas Por diferentes drogas Na Escócia Nos anos 90 E o número de vezes Que aquelas mortes Apareceram Na mídia Então vocês podem ver Que diazepam Causou naquele período 481 mortes Mas só 10 Apareceram Nos jornais O êxtase O MDMA Causou 28 Óbitos E 26 deles Quase a totalidade Foram reportados Na mídia Ou seja A mídia Contribui muito Para criar Um pânico moral E criar nas pessoas A impressão De que certas substâncias São muito mais perigosas Do que de fato são E que outras substâncias São inócuas Quando de fato Não são Mais uma por favor E eu queria Caminhar para o fim Dessa apresentação Falando alguma coisa Voltando a um assunto Se eu pudesse escolher Um slide De tudo que eu falei Seria esse Para entender o efeito Da droga A gente não pode entender Só a droga Não é só a substância E tipicamente a mídia Fala só da substância E esquece Do cérebro Que recebe essa substância Chamada em inglês De set E também do ambiente social Em que esse uso acontece Que é o setting No proibicionismo Os três eixos São profundamente afetados Primeiro Primeiro slide Por favor Próximo slide No caso da substância No proibicionismo É impossível conhecer a dose É impossível saber Se existe uma contaminação Se outras substâncias Foram adicionadas E é impossível saber Se o prazo de validade Não está vencido Se não tem fungo Se não existem Degradações Daquele produto Então o usuário De uma droga ilícita Pela vigência Do proibicionismo Ele já está Muito prejudicado No que diz respeito A substância Porque ele de fato Não sabe o que está Consumindo E consome aquilo Que consegue obter No segundo slide Por favor No caso do SET Existe um grande problema No proibicionismo Que é a dificuldade De discutir grupo de risco Quando o debate Está interditado Pelo proibicionismo As pessoas não se sentem À vontade Para perguntarem Se porventura Fazem parte De um grupo de risco Para se informarem A esse respeito Então as pessoas Estão desprotegidas Tanto no que diz respeito Ao consumo da substância Quanto no que diz respeito Ao conhecimento Do seu próprio corpo Que vai receber a substância E no caso do SET Mais uma por favor O que nós temos É o consumo Num ambiente de violência Que leva a paranoia E que leva a marginalização Esse é um argumento Que o João tem desenvolvido Nos debates Em que a gente tem ido E que eu acho que é crucial Muitos psiquiatras Proibicionistas Dizem Ah, mas as pessoas Utilizam maconha E elas têm paranoia Será que elas teriam paranoia Se não houvesse proibicionismo? Esse experimento Não foi feito Esse experimento Nunca foi tentado Mais uma por favor Então eu quero concluir Dizendo que na verdade A mais pesada das drogas É a proibição Porque ela afeta Os três eixos No caso da proibição Todas as drogas São perigosas Qualquer droga proibida É perigosa Porque a priori A pessoa não sabe nada E está em pânico E não sabe do seu próprio Grupo de risco Então por fim Mais uma A racionalidade científica Exige Redução de danos Legalização E regulamentação De todas as drogas E tratamento isonômico Para as drogas Com potencial danoso Semelhante É um absurdo Que nós possamos Comprar litros e litros De cachaça Livremente Não é? Uma droga muito mais perigosa Do que a cânabis E as pessoas Que estão consumindo cânabis Possam ser eventualmente Agora Como nesse projeto de lei Absurdo Criminalizadas Obrigado Obrigado